Próxima parada São Paulo com a Isabela e Saleme, porque há uma nova variante entre nós. XBB 1.5, podia arrumar um nome mais simples para essa variante, XBB 1.5 do coronavírus. A amostra encontrada no interior de São Paulo, em Dayatuba, em um paciente, os médicos sabem pouco a respeito dessa variante, mas já sabem, não é Isabela e Saleme, que é uma variante muito transmissível, talvez aquela com a maior capacidade de transmissão que a gente tem enfrentado até agora. Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você e a todos. Olha, existe uma expectativa de que essa variante tenha surgido nos Estados Unidos, em Nova Iorque, por isso ali a gente tem algumas informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de lá. Para você ter uma ideia, por lá, no último mês, mais ou menos, no mês de dezembro, ela foi dobrando a participação nos contágios por coronavírus a cada semana. Começou lá no mês de dezembro com 4% do total e agora já chega, no fim do mês, a 41%. Então, capacidade de transmissão, infecções muito maior, muito grande. E também a gente tem algumas informações ainda muito recentes com relação a como ela surgiu. Ela seria uma recombinação de duas descendentes da BA2, que é a subvariante que acabou gerando uma onda de contágios nos Estados Unidos também em abril do ano passado. E aí existe uma possibilidade de que essa variante também cause uma nova onda de contágios. A gente não sabe, no entanto, como é que vai ser isso, se esses contágios vão levar as pessoas à hospitalização, vão ser casos graves ou casos mais leves da doença. Esse aumento de casos também já é esperado por conta da questão das férias, né? Então, é uma preocupação maior. Primeiro caso, então, do Brasil confirmado no interior do estado de São Paulo. Preocupação grande por aqui. Eu volto com você.